Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Total Baby TV. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês o Eva 2 e o Eva Lux. Vem com a gente conferir! O Eva Lux é uma edição especial e o que ele tem de diferente, né? Então o tecido dele é um tecido diferenciado. A estrutura dele vai ser cromada. Aqui, igual o Eva 2, a gente vai ter o picaboo com imã, a capota extensiva, né? Então aqui já tá aberta, ela fica assim ou assim. E o que muda praticamente entre um e outro é a questão do cinto, né? Então o cinto ainda do Eva Lux é um modelo de encaixe. Super prático também. É prático também, mas o Eva 2, ele vai ter um diferencial que a Nath vai mostrar. E vamos lá, eu tô aqui com o Eva 2, vou mostrar pra vocês a diferença do Eva 2 pro Eva 1. Vou mostrar pra vocês as coisas que mudaram, que eu sei que tem gente que tem bastante dúvida. Então aqui a gente vai ter um picaboo de imã. A gente vai ter uma capota que vai estender mais. Então ela vai estender um pouco mais. E tem essa partezinha que é o bonezinho, pode ser removida se você quiser. Então se você não quiser usar, você pode remover, tá? E aí a diferença, grande diferença vai ser esse cinto de imã. Então a gente vai ter aqui, quando a gente tira, ó, essas duas partes, ó. Só fazer isso aqui que ela vai ter o imã. E na hora de vir aqui, a mesma coisa. Então essa é a facilidade do Eva 2, né? Essas são as alterações que o Eva 2 teve. Os dois modelos, tanto o Lux, quanto o Eva 2, quanto o Eva 1, vai acoplar bebê conforto. Ele já acompanha o adaptador. Então o adaptador, ele vai ficar aqui nessa estrutura. E na medida que você for fechar o carrinho, você recolhe os adaptadores pro lado. Ele também vai vir com mosqueteiro. Isso já vem incluso no próprio carrinho. E aí o fechamento dele vai ser super simples. E ele fica super compacto, podendo ser um carrinho pra cabine de avião. Então você vai recolher os adaptadores, se você estiver usando eles. Se você não tiver, como a gente tá no Eva Lux, sem usar os adaptadores, você não vai ter como recolher, você não precisa recolher. Então você vai fazer isso aqui, dobrar. E fazer o fechamento do carrinho, que é super simples e super prático. Os dois aqui fechados, mesmo tamanho, porque é a mesma estrutura. O que vai mudar mesmo é detalhes entre um e outro. E acabamento. Isso. Então aqui na lateral você vai ter uma alavanquinha. Pra abertura dele é só soltar a alavanquinha e jogar ele pra frente. E isso a mesma coisa com o Eva 2. Angus são de RN até 22kg. E certificados pra irem na cabine de avião. Quando você vai comprar o carrinho compacto, a gente sempre indica a compra do redutor de carrinho pra deixar o bebê mais confortável e mais aconchegado. Então aqui você vai passar o cinto. Todo mundo pergunta isso. Ah, mas o redutor dá pra pôr o cinto? Dá sim. A gente passa o cinto por aqui e o outro cinto por aqui. E a fivela vem por baixo aqui. Então você consegue usar tranquilamente preso no cinto, mas com o uso do redutor pra reduzir o espaço do bebê que é muito pequenininho. E também você vai poder usar com o bebê conforto. O pessoal gosta muito do uso do bebê conforto, porque o bebezinho fica virado de frente pros pais. Esse modelo, né, é um modelo que você sempre vai tá virado pra passeio. Você não consegue reverter o assento. Então nada, nada do bebê conforto virado pra frente dá esse conforto pros pais conseguirem ver o bebezinho. E a gente colocou o bebê conforto Pebble, que é aquele que gira com a base 360, mas você também pode usar com o Seat. Ele também vai acoplar no EVA. Então você tem as duas opções pra você escolher qual você prefere no seu carrinho. É, a diferença entre o Pebble e o Seat é que o Pebble vai ser a base Isofix. E o Seat é a base de cinto de carro. Então, na verdade, o Seat vai ter um valor mais interessante, mais barato, pela fato de ser uma base de cinto. E o Pebble é uma base 360 Isofix. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de deixar os seus comentários e dar o seu like aqui. E se você quer adquirir algum desses produtos, é só acessar o nosso site e a gente entrega pra todo o Brasil. E até o próximo vídeo!